Eu tava aqui pensando, será que o chat GPT consegue acertar uma questão da OAB e explicar pra gente por que aquela questão é correta? O que você acha bem? O que você acha bem? É, pelo visto, pra responder questões, o chat GPT é muito bom. E quais são as outras aplicações que um profissional do direito pode usar? Essas e outras tecnologias envolvendo inteligência artificial.